De topo aqui Tem algo estranho? Isso que eu ia comentar Que eu sinto ele fazendo O que que ta rolando? Ou é sonda Que o carro ta vendo A missão da pop ta tirando o combustível Ou Ou Tem muita pressão De tubo Ele ta reclamando Ele vem 1,5 Tira Vem 1,5 Tira Então o que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu boto um Vou botar um gás nele ali E ai pra gente tirar essa tema Porque ele ta esquisite Ele vem 1,5 Cai pra 0,5 1,5 cai pra 0,6 Fica assim ó Eu não sei se eu falei Eu acho que eu cortei isso ai Mas no vídeo que eu testei ele na alta Não sei se vocês vão ver Que eu parei e voltei Eu tava testando isso ai Porque eu vi que o carro tava tipo Eu senti que ele fazia assim ó Vinha dando pressão Tirava Vinha dando pressão tirava Tá esquisito Não é pra ser assim É pra ele Vamos dizer Ele dá um pico Tira E mantém Daí ele fica dando pico Tirando Pico Tirando Pico Tirando O carro fica indo 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 E foi o que ele fez aqui comigo agora Tirou Tirou Como ele tá Como ele tá Com o tanque baixo Eu dei uma pesadinha em V Mas ele pode dar falta sabe Aí eu penso que pode ser falta Apesar de que 7 minutos 7 minutos O copo tá cheio né Não ia dar falta 7 minutos de reserva Andando normal assim ele vem 1kg ó Mas lá no pico Ele vem 1,5 E tira Tira muito Ele não tá abrindo Por exemplo A N75 É Não tá trabalhando com o PWM Que seria Potenciante né Abriendo Energizando um pouco Ele tá fazendo assim Buf De vez Buf De vez Estava dando o carro aqui agora Estava dando os picos de 1,5 E caindo pra Caindo pra 0,5 né Fica tentando segurar E não segura O que que pode ser esse aí? Pode ser O solenoide lá N75 Pode ser? Pode ser E eu vou testar com a outra aqui Deixa eu ver se eu tenho outro Aquele áudio preto tem Mas aquele áudio preto Fizeram o vale nas peças dele ali né Pensa O áudio prata Do Dolero Não tem mais nada O meu também O meu prata Já era programável Já tinham feito o vale Na N75 E também feito o vale Na MAF né A MAF eu não vou nem dizer quem foi Que fez o vale ali Complicou Não tem de quem tirar não Eu não tenho mais N75 aqui Porque as que eu tinha Eu já mandei embora Que eu me lembro não tenho não A minha da Paraty também já Fizeram vale Complex 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 Conhecendo que o carro É remapeado Na central A pressão está bem além Do original O que é O original desse carro aqui Talvez 08 né Talvez um pico de 09 Caindo para 07 Mais 08 Trocando em suma E do 150 Talvez um pico de 07 Caindo para 05 Mais 05 Em suma Do 150 Esse aqui é 180 Ok O que me parece esse erro aí Apesar de que em geral A 103 é remapeado Não dão tanto erro Como a central original Não reclama tanto Mas beleza Se fosse o haste gate apertado ali Eu já peguei outro A350 Você ouve ele fazendo Fuuu Fuuu Soprando E ele dava lá no scanner No scanner Ele dava no log lá É pressão de turbo excedida Porque ele lê ali na Além dele ler fluxo aqui Que a turbina está admitindo Ele lê pressão lá no intercooler Então ele consegue Saber certinho O que está acontecendo No caso aqui Como ele não dá erro Está remapeado Beleza Então Mas ele está vindo aí 1,5 Que seria o remap que o pessoal usa aí 1,5 de pressão Caindo aí Para caso de um bar Beleza Ia ser certinho Caindo para 08 E ficando Beleza Mas não Ele faz o que? Ele dá um pico Cai Ele fica oscilando Então está errado isso aí Esse comportamento Esse comportamento Me remete a erro Na N75 Que é essa solenoide aqui O que ela faz? Vem pressão de turbo Por aqui Pela frente dela Empurra a mola dela Aí ela começa a energizar Para forçar O diafragma Contra O fluxo de ar Para não deixar o ar Passar para a turbina Porque o ar vem da pressurização A pressurizada Sai daqui E vai lá na Wastgate Que é a válvula de pressão de turbo Aqui atrás Está muito quente aqui Eu não vou botar o celular lá não Então Quando essa pressão Vem da pressurização E vai na Wastgate Ele abre o Wastgate Abre o postinho lá atrás Descarrega a pressão de turbo Para desacelerar o turbo De forma que ele fique Em uma rotação constante Não passe disso E quanto mais o turbo gira Mais ele vai pressurizando o ar aqui Na pressurização A gente ficaria com a pressão Até a quebra Então a gente não quer isso Então a gente abre a portinhola Para desacelerar o turbo De forma que a gente consiga Estabilizar a pressão de turbo Ela teria que fazer isso Deixar ele dar um pico de 1,5 Aí abrir Deixava passar Para ela abrir Para cair para Vamos dizer 1 bar E estabilizar Energizando aqui O que parece que está acontecendo É que ela não consegue Fazer essa energização Ela energiza O ar passa Ela energiza o ar passa Você fica abrindo A portinhola fica abrindo Fechando Abrindo e fechando Me parece ser um erro aqui Como eu testaria isso aqui Isolando isso aqui Eu conseguiria? Sim, conseguiria Se eu tirar uma mangueira dessa aqui E isolar Ou essa ou essa Isolar para que o ar não passe Para o watch gate Eu consigo Só que esse carro é Tiptronic E o Tiptronic tem um problema Ele fica trocando de marcha Sem a gente querer Mesmo você colocando o manual Ele troca de marcha sem querer Então vamos dizer Que eu colocasse em quarta marcha Para testar E via S Ele vai tentar extrapolar Tudo que a turbina dá Eu vou tirar o pé Lógico que ele vai quebrar Porque eu não sei quanto que ele tem De alimentação nem de ponta Ele tentou passar de 1,5 Eu tiro o pé Mas eu mantenho a carga Para ver se ele fica Consegue manter Por exemplo No 1,5 Só que eu não sei se ele tem alimentação Para manter em 1,5 Entendeu? Porque uma coisa É você pegar um carro que Ele tem que dar um pico de 1,5 Ele dá um pico de 1,5 E você mantém Por exemplo Milton Deu pico de 1,4 E está perdendo Tive essa mesma situação A gente vinha Como câmera manual A gente vinha Chamava Ele ia dar um pico de 1,4 Com esse aqui desligado Ele ia tentar passar de 1,4 Você dava uma aliviada no pé Para ele não passar E aí segurava ali Na casa 0,8 Para ele manter Aqui é bem difícil Eu fazer isso Porque se eu fizer isso Tirar o pé Em geral Ele vai dar uma matada no carro E na hora que eu pisar Tentar beliscar de novo Ele vai querer cair em uma marcha Então Ele é um comportamento chato Eu posso tentar Analisar isso aí? Só que tem um problema do A3 Que é Em quarta marcha Por exemplo Pressurizando 1,5 É muito rápido O carro está muito veloz Eu não tenho como ter essas coisas na rua Tem essas questões que dificultam Mas pode ser 1,5 Provavelmente vai ser ela Até porque está com lacre até hoje Então parece que nunca foi mexida Está com as magueiras tudo certo E pela idade do carro 5 anos É 5 anos 15 anos Já é para ela estar Demonstrando alguma falha Então pode ser Ela pode ser Mas Para testar seria isso Só dar uma mangueira segura Vamos ver Está dando pressão? Está segurando? Está Então é isso mesmo Então já que eu saí no carro Já vi essa questão da pressão Que eu já estava suspeitando Porque eu estava sentindo o carro fazer Indo e perdendo Indo e perdendo E eu tinha só que botar o manômetro para confirmar E o manômetro me confirmou Que ele dá um pico de 1,5 E cai para 0,5 É muita queda E eu confirmei que pode ser realmente ela Então o que eu vou fazer? Agora Como eu voltei com o carro está quente aqui Eu vou Botar as partes que faltam nele Peito de aço e tal E depois eu vou ver se é questão de Dessa 135 aí Então está aí Preciso de falar Aqui na frente No para-choque Tem dois para-fusos que prendem aqui Está faltando aqui Botei um aqui Vou achar um outro para cá Mas tem Porque então ele fica Mexendo esse bigode dele aqui Inclusive mais fácil de quebrar ele Solto do que preso Aqui no No plástico lateral Já não tem mais nenhum Nenhuma trava Ó Esse aqui está bem lascado Diz aqui que estava pegando Ó Está vendo? Ele não está bem fixo aqui ó E aqui pode ser que ele fique pegando na bandeja também Fazendo barulho O problema é que ele está empenado já Do tempo que ele está aqui Ele é ali na frente Assim aberto E aqui ele vai encaixado aqui ó E aqui ele teria que ter Várias travinhas Ele está até no lugar aqui mas Pode ser uma fonte de barulho certo? Isso aqui é o plástico Que vai no Projetor de cárter Aqui ó Que quase nenhum áudio tem mais Mas ele direciona o ar para ir para dentro Tá? E ele vai dessa forma aqui ó Então aqui Pode ser uma fonte de barulho? Pode Ele fica pegando aqui certeza ó Ó Achei que está roçado aqui ó Aqui está ralado Então pode ser uma fonte de barulho também Futura aí de Suspensão pegando a E aí vai fazer barulho Do outro lado não está Por que não está? Não cabe porque está usando esse Cidadão aí ó Esse tal desse Pancake personalizado Então Ficou assim Ó Ele tem borracha originalmente Você não deve ter mais Mas originalmente tem E esse aqui Cadê? Como foi que cortaram aqui? Esse aqui cortaram Sabe Deus por que Cortaram a aba dele Bem Montado aí no lugar Tá aqui Fechado Tá? Aqui ó Por dentro E lá em cima por fora Desse lado que está entrego Do outro lado que está quebrado Daí não tem como ficar Perfeitinho ó Mas Esse lado do motorista Está perfeitinho O lado do carona que está meio zoado O lado do motorista Que tem que ser Ele tem que ser Do outro lado que está O lado do motorista O lado do motorista Que tem que ser Agora que está Passem Por dentro É o lado do motorista Obrigado.